Quem foi até o ambulatório de pediatria no Hospital de Clínicas da UFO encontrou um cartaz no portão de entrada informando que o local estava interditado. A situação ocorreu após as chamas que atingiram o local na madrugada de domingo para segunda. Em um vídeo divulgado, o militar do Corpo de Bombeiros relata a cena encontrada no momento das chamas e mostra como ficou a estrutura do local após o incêndio. Chegamos no local, localizamos esse painel aqui, foi desligado a chave geral. Aqui foi a porta que eles já tinham arrombado, a gente aproveitou. E aqui, nesse local, a gente fez o combate em cima dessa mesa. Essa mesa estava lá no fundo, onde nós temos aquela parte da parede chamuscada e aquela luminária lá que derreteu. Então o local já se encontra seguro, eles utilizaram muito extintor. E aí tinha uma parte do aparelho que ainda pegava fogo e a gente tirou ele aqui para fora, nessa gaveta aqui, para fazer o combate. Então tem extintores em todos os locais e agora a gente vai ficar só na ventilação. O cartaz colocado na entrada do setor de pediatria informa que não há médicos no local. E os atendimentos de ginecologia e obstetrícia estão sendo redirecionados para outro local. A empresa brasileira de serviços hospitalares, EBSER, informou por nota que o fluxo assistencial do hospital está sendo reorganizado e será normalizado até a próxima quarta-feira, no dia 17. O HC foi higienizado para que os atendimentos ambulatoriais sejam retomados na mesma data. Os procedimentos e consultas de obstetrícia de alto risco, oncológicas e marca-passo foram mantidos. A IBSER ainda informou que o incêndio se limitou a um consultório do Ambulatório de Pediatria e foi provocado por um curto-circuito em monitores de backup. O fogo foi rapidamente contido por dois bombeiros civis que trabalhavam no local, conforme o plano de prevenção contra incêndios da instituição. Na ocasião, o ambulatório estava vazio e, portanto, ninguém ficou ferido. A CIDADE NO BRASIL